Mal jogar contra os egípcios? Tenha três coisas em mente. Em primeiro lugar, o faraó é uma das unidades mais importantes. Ele pode capacitar diferentes construções na sua cidade. Construções capacitadas treinam unidades militares, aprimoram pesquisas e atacam mais rápido. Trabalhadores, navios pesqueiros e caravanas de camelos deixarão mais recursos em construções capacitadas. O faraó também pode capacitar fundações e acelerar a criação delas. O faraó é muito forte para combater unidades mitológicas. Você só tem um faraó, então use-o com sabedoria. Já os egípcios ganham favor construindo monumentos. Cinco monumentos estão disponíveis, mas você só pode construir um de cada. Você ganhará favor mais rápido a cada novo monumento que construir. Cada deus maior fornece um bônus único para seus monumentos, então os posicione com sabedoria. Por fim, a maioria das construções egípcias ou são gratuitas ou custam ouro. No entanto, elas levam muito tempo para serem construídas. Lembre-se de que seu faraó pode capacitar uma fundação para acelerar esse processo. Então, você não tem ideia de onde estamos? Almirante! O que você está fazendo aqui? Estamos perdidos! E sem sorte também. Eu sou a manra. Prepare seus homens. Temos que defender essa área. Defender contra o quê? Este oásis guarda tesouros além da água. Uma relíquia está enterrada aqui. Meus inimigos estão a caminho para tentar tomá-la. O que isso tem a ver conosco? Olhe ao redor. Essas passagens são a única entrada para este oásis. Fuja através delas e acabará diretamente diante dos adoradores de Seth. Você pode escolher morrer lá ou lutar. Você ouviu a moça. Fortaleça essas defesas e prepare-se para o ataque. Próxer, xê. Leizê. Próxer, xê. Leizê. Ne. Intiú. Irrefer. Eníto. Gríc. U.I.R. Próxer, xê. Inwedge. I-a-upto. I-a-upto. Intiú, Gerig. In which? Grig, Kid. Iníto, Kid. Prostagma. Prostagma. Intiú, U-E-R. Iníto, Tayo. Iníto, Eric. Kid. A reliquia está sendo revelada. Anu, U-I-R. 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 Grig. Eníto. Tayo In wedge In wedge Processe Or rope Entew Gereg Energetic E a api E a api Nossas muralhas Eles romperam uma das nossas muralhas Processe Processe Malista Gereg E a api Pettimos Não A In wedge O que é isso? A espada do guardião Usada por Horus para derrotar Seth anteriormente Agora, um de seus seguidores, Kemsith, deseja tomá-la Kemsith? Ele é seu inimigo? Ele capturou um templo para Osiris perto daqui Há um guardião no templo, mas ele está dormindo Se devolvermos a espada ao guardião, ele despertará Parece que os deuses sorriram para nós A vila Oasis perto daqui é leal ao deus das trevas, Seth Eles escravizam outros aldeões locais para minerar ouro para Kemsith Música 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 Enfim, livres. Por favor, guia-nos com segurança para casa e ofereceremos toda a ajuda que pudermos. In-Aj-Reg. Ent-u. I-O-R-E-F-I-R-A-K. In-Aj-Reg, Y-O-E-R-G-E-R-E-G-E, Ent-u. I-O-R-E-F-I-R. Ineci irec Lege Vulo me Malista Malista Vulo me Intio U i r Processe Malista Pani Ne Es poli Ineci irec Ineci irec Vulo me Vulo me Kalos Ineci irec I Ineci 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 Malista Estou Espakim Porém Vou-me Ne Entiu-i-er Veja, nossos homens voltaram Agradeço, estranhos Kemsit nos forçou a deixar nossa casa A cidade sagrada do guardião Vamos nos juntar a você Para derrotá-lo O exército de Kemsit está retornando A cidade Eles têm apenas as vilas vizinhas no caminho Leve a espada Para o guardião adormecido Antes que o exército dele o alcance Rocheche Pani Burume Malista O exército de Kemsit chegou à primeira vila In In Wedge Ac Prostagma? Ne Calos Podemos invocar a chuva de Ha Procheche A hero has fallen Procheche Ispolis Isma Kemsit Porro Isma Kemsit A hero A hero has fallen Encio UER Inici a Wreck Eureka A hero is alone A hero is home A hero has fallen A hero has fallen para derrotar Seth anteriormente. Agora, um de seus seguidores, Kemsith, deseja tomá-la. Kemsith? Ele é seu inimigo? Ele capturou um templo para Osíris, perto daqui. Há um guardião no templo, mas ele está dormindo. Se devolvermos a espada ao guardião, ele despertará. Parece que os deuses sorriram para nós. A Vila Oásis, perto daqui, é leal ao deus das Trevas, Seth. Eles escravizam outros aldeões locais para minerar ouro para Kemsith. Projeche! Volumé! Esto! Esbuli! Ajude-nos a escapar de nossos captores! Porro! Pulume! Kalos! Enfim, livres. Por favor, gui-nos com segurança para casa. E ofereceremos toda a ajuda que pudermos. Instante vai para para nas centenas novas de monto. Qualquer Duty! A Vila! Bina! A Vila! Oasis! Sabe a va deus! Bina! Oasis! A Vila! A Vila! Porro Porro Escoli Volume Esto Malista 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 Kalos Esmaquil Esto Malista Kalos Ani Malista Nei Veja, nossos homens voltaram Agradeço estranhos Cam City nos forçou a deixar nossa casa A cidade sagrada do guardião Vamos nos juntar a você Para derrotá-lo O exército de Cam City está retornando à cidade Eles têm apenas as vilas vizinhas no caminho Leve a espada para o guardião adormecido Antes que o exército dele o alcance Os Estes 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 Entiu, eu e é aque. Geros! Eu refer... Eníto! Prostagma! Pulo me! Etimos, malesta! O exército de Kemsit chegou à primeira vila! Quem? Podemos invocar a chuva de Ra! Prostagma! Leje? Ne! Malesta! Ne! Entiu! Griek! Prostagma! Pani! Ne! Prostagma! Eníto! U-I-R! Dio! 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 A hero has fallen. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O LUME! O Exército de Kemsit está saqueando a 5ª Vila! O Guardião desperta! O Guardião desperta! Etimos! Porro! VULUME! Esmaken! Alecalos! Esmaken! 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 Kalos! Esmaken! 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 Esbuli! Malista! Ne! Prostagma! Porro! Esmaken! 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 A Hero! Éés! Esmaiente! Oro! Boa!